E aí galera, aqui quem fala é Arthur Games e voltamos aqui com o nosso campeonato no braçote. Galera, no primeiro vídeo tivemos apenas duas partidas, mas agora nesse novo vídeo que será o segundo de hoje, vamos então para três partidas galera. Vamos pegar o Guarani de Minas Gerais, que está em décimo segundo lugar galera. Vamos lá. Nós estamos em quinto lugar. Vamos lá. Galera, vou colocar uma formação 4x4 deles, sugerida pelo Braminho Guilherme do grupo. E vamos lá galera. 1x0 ainda, ninguém fez com isso. Vamos lá. O jogo está maior. Nossa, muito importante aqui. Vamos ter que fazer algumas alterações nesse momento galera. Alex Silva, 1x0. Tomamos um empate de Romarinho. Seguinte galera, vamos fazer uma substituição. Vamos tirar o Arthur, vamos colocar o Diego. Tirar o Luiz Fernando galera. E vamos colocar o Jean Moreira. Muito bem, vamos lá. Vamos colocar ataque pelos meios para visualizar alguma coisa. Vamos lá. 1x0 ainda, nada de gols. É galera. Vamos aqui fazer outra alteração. Vamos colocar o Rafael no lugar do Luiz David. Vamos lá. É galera. Pelo jeito vai ser 1x1. Então, acabou o jogo. 1x1 como vocês podem ver. E aqui galera, estamos em sexto lugar. Não é mal. Estamos apenas 4 pontos do líder do Pi. Vamos lá galera. Vamos pegar o Atlético Mineiro fora de casa. Então, vamos pegar o Atlético Mineiro fora de casa. Então, vou pegar o Atlético Mineiro fora de casa. Então, vou pegar o Atlético Mineiro fora de casa. Eu acho que é uma classe que eu conheço alguns jogadores. Vamos lá. Fora de casa vamos fazer um jogo utilizado. Vamos fazer um contra ataque na reserva. Vamos atacar e defender ao mesmo tempo. trocar de uniforme. Começa a formação aqui mesmo. Bora lá galera. Nossa, já tomamos um gol de pênalti. Ou não. Grande goleiro em. Que defesa. Vamos lá galera. 15 minutos no primeiro tempo. 15 minutos no primeiro tempo. De nada de gols. É galera. Tipo. Vou arriscar. Nada de gols ainda. Galera, não tem jeito. Vou arriscar. Vamos cortar ataque total. Vamos buscar só o contra ataque. Vamos ver o que dá. É um empate qualificado não é nada mal. Luiz Davi. Me falta. Tomamos empate. Vamos tirar o arco, galera. Vamos colocar o... Vamos colocar o João Moreira no lugar do Luiz Fernando. Que na última parte ele entrou, ele arrebentou. Vamos lá. Vamos lá galera. Fim de jogo. Outro empate fora de casa. Mas não é nada mal. Estamos agora em sétimo lugar. Temos que raiar. Vamos pegar o Cruzeiro galera. Vai ser um gol difícil. Mas temos que arriscar. O Jardino achou difícil. Eu vou com a falta de R. Desculpa aí galera. Vamos colocar o uniforme. Vamos colocar o uniforme. Vamos colocar o uniforme mais... Diferenciado. Vamos lá com esse time. A parte frontal. Vamos para as laterais. Vamos pegar o Cruzeiro. É essencial que a gente ganha galera. 0 a 0. Doze minutos do primeiro tempo e nada de gols. Cada vez que a situação se encontra mais difícil. Tomamos o gol, Marcos Vinicius É galera, vou colocar Arthur na ponta esquerda Tirar Luiz e Davi, colocar Diego E colocar o Jean Moreira Que está arrebentando muito Vamos colocar ele mais adiantado Nessa posição, colocar Arthur mais aqui Vamos ver galera Tomamos o segundo galera E a situação não se encontra nada agradável Vamos atacar total pelo meio E ver o que dá Nossa, 3x0 É galera Fizemos de tudo, mas não teve jeito Estamos agora em 7º lugar Muito longe do Cruzeiro que está em 1º lugar Vamos pegar o América Mineiro Na próxima rodada Então galera, é isso Vamos deixar para a próxima rodada Vamos dar a volta por cima ainda, eu creio Deste tipo galera Nós vamos fazer de tudo Para se classificar Então é isso galera Deixe seu ok aí Seu joinha Se inscreva no meu canal Vai estar ajudando e recebendo vídeos Então é isso galera Não perca o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.